Quando amanhece o dia, ouça a sinfonia e passamos no ar Cantando e agradecendo ao pai do universo, conviverem livres neste lugar Não há nunca mais bonito que esse pedaço entre a terra e o céu Cerrados por montes e serras, sob a maestria, lutando o muro de chafé Serra bonita, de encantos e belezas, no sal da nossa terra, presente na natureza Serra bonita, cheia de cantos e belezas, embelezando nossa terra, um pedacinho do Brasil Serra bonita, de encantos e belezas, no sal da nossa terra, presente na natureza Serra bonita, cheia de cantos e belezas, no sal da nossa terra, um pedacinho do Brasil Valeu gente, até a próxima se Deus quiser.